A parte técnica e do CSA, que foi campeão e que tem a maior torcida de Alagoas. Os outros podem ficar bravos comigo. Isso não quer dizer que os outros vão ser importantes, os outros clubes. Mas pra mim o CSA é a maior torcida de Alagoas e acabou só pensando no meu. Daqui a pouco a pessoa vai precisar pegar as pessoas no meu lugar. Mas não tem problema, Marcelo. A maior torcida do CSA não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém.